A vida é o campo Você é um homem que eu sei Eu estou com você Você é um homem que eu pudesse E as minhas meras Para não sentir o lado de baixo E as minhas meras Se você não me amas Você é um homem que eu pudesse Você é um homem que eu pudesse Você é um homem que eu pudesse Quando você quer me ajudar Quando eu acarço, só muito estimado E tudo que você criega não está ocupado E não é acarço, não é acarço E não é acarço, não é acarço E não é acarço, não é acarço Não é acarço, não é acarço Emão dasa, emão dasa, emão dasa É dasa a tiada, diga Tapi, ada satu Yang harus, yang dikati Walidatnya, juga tak mau Bila, terus-terus gaji Satu pasang yang tak cukup Buat simpanan juga tak cukup Emão dasa, emão dasa É dasa, kamu gajinya Kamu, mahu, apalagi Kamu, mahu, yangu, mahu, lagu Emão dasa, emão dasa É dasa, kamu gajinya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É dasa, kamu gajinya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Berdasar kamu gajinya Eaah 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 E aí